Quando o Grêmio estava tentando empatar o jogo, vem esse contra-ataque. Puxado por quem? Quem, se não, né? O cara, talvez, mais importante que o Inter contratou nos últimos tempos. Um tal de Arangues. Arangues recupera a bola no rebote e quem já sai correndo... Vamos deixar um pouquinho, seguir o lance. Tem dois caras. Entre os três fizeram esse gol de contra-ataque. Primeiro, vamos falar do Andrés D'Alessandro, né? O D'Alessandro tem a visão sempre do jogo. Ele tem aquele passe, como já mostramos o outro dia, jogando como um meia, também como atacante pela direita. Vem primeiro o carrinho. E o D'Alessandro já tinha visto o Arangues, mas também o Bencky, que tinha entrado pelo Wellington Silva, com a vontade de contra-atacar para matar o jogo, para realmente ganhar esse clássico. Tem o Pará no meio desse lance e não é um extra na jogada. Porque o Pará poderia ter parado o jogo por um segundinho. O que acontece? O Pará perde o tempo da bola. Parece praticamente que ele vai chegar, vai interceptar o lance. Mas perde o tempo da bola. Fica olhando o Bencky, até pensando que está fazendo Arangues. É driblado muito bem pelo jogador do Inter. E vem o segundo gol. E definitivo. A comemoração, logicamente, especial. E o Inter ganhando mais uma vez um clássico. Lembramos também de um clássico antigo. Olha como... Gauchão 2009 esse jogo. Gauchão 2009. Tem o Tyson. Praticamente o mesmo tempo. E o segundo gol também. Do Inter. Ganando outra vez do seu clássico adversário. Como vem acontecendo muito nos últimos tempos. E deixando o Filipão sem nada nas mãos. Importante para o Abel, né? Depois de muito tempo, ganar também do seu adversário. Como é o ex-treinador da seleção brasileira.